Olá pessoal, segue mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar mais uma linda edição da nossa querida revista Autosport. A edição de número 497, outubro de 2006. Está aqui, Autosport, outubro de 2006. E na capa, o novo Prisma. Espaço e sedução, chefeleca priche na traseira do Celta Sedan. Um carro que na época de se dizia que havia nascido morto. Não vai pretender porque vendeu bem. É um Celtinha com porta-malas. É um carro interessante para pequenas famílias. Talvez na época não tinha Uber, para táxi. Um carrinho muito bom, muito espertinho, bom de dirigir. E mais, Polo de cara nova e preço mais baixo. Polinho biodiesel, Q7 picanto. E mais, vamos lá, 34 páginas de teste especial. Sem mais delongas, vamos aqui então apresentar e aterrizar mais algumas páginas. A grande causa, Paulo Nogueira, diretor editorial. Olha que interessante. Sumário, revista Autosport, outubro de 2006, ano 42, edição 497. Sempre quando eu chego aqui no sumário, informo que eu vou passar revista em revista para não colocar o vídeo. Caso alguém queira ler alguma matéria específica, eu só entro em contato comigo nos comentários. Ou pelo Instagram, roubo a garagem do Chico. Que eu tiro uma foto e envio a matéria desejada. E desde já, muito obrigado a todos aqueles que acompanham e seguem aqui a minha saga. Correio, ó, Correio voltou para o início da revista, as mensagens dos leitores, né? Com as matérias das edições anteriores. Bem-vindos a Paris aí, ó, Gaivota gigante. Olha que interessante essa porta. Ignição. Visão do porvir. Olha que interessante esse pejorro, tudo branco por dentro, bonito, né? Dois passos atrás, um passo atrás, corrida do hidrogênio, dois em um, olha que interessante. Faz dez sessões de terapia por litro, Honda Fit. Novidades de última hora, lista de modelos que estarão no evento Cresce. Olha que legal, o Salão de São Paulo, de 19 de outubro a 29 de outubro. Olha que Citroën, Chrysler, Jeep, Ford, Mustang, Volkswagen, o Mercedes-Benz, sem trabalho. Aí esse dez, uma marchãozinha aqui, com pompa e potência. Toque brasileiro, olha o Porsche, olha que lindo. Caçador de mitos, mito, carro de fumante, nunca perde um cheiro de cigarro, olha que interessante. Isso é real, hein? Quem já andou em carro de fumante, ou já teve carro de fumante, quem fuma sabe muito bem disso. Decolagem autorizada. Propaganda aqui da Ford, que saudade, da Ford Brasil, não? Online, atualizem os hats. Que legal. Drive-thru, automotor, adoro os automotor, tem alguns. Olha o super trunfo, Jorge Médici, olha que linda. Área restrita, desfile de moda em Paris. C4 Sedan. Essa propaganda da Vox é muito legal. De emissão em missão. Presidente da Ford Mercosul, BR Eagle. Aqui a propaganda da Fit. Interessante, né? Uma nova ideia de vento. Em busca do prestígio, primeira volta. Aceleramos na Itália, peru de luxo que vem para o salão. Limite maior. Jeep. Over em tudo, olha que lindo. Categoria peso-pena. Como não há programa de coleta de baterias, elas causariam grande prejuízo à natureza. Olha que interessante. Desafio ao convencional. Citroën C4 VTR 2.0. Esse carro deve andar demais, né? 2.0 VTR é muito top, né? Muito legal. Volkswagen Polo 1.6 Hatch Sedan. Que belezinha, né? Esse carrinho é muito bom, né? Quem tem ou já teve e já andou sabe o quão bom é esse carro. Aqui, o Prisminha. O Cedano Desafios Rex. Bem interessante. Simples, básico e muito bonzinho esse carro, né? Motorzinho 1.4, espartinho, levinho. O que é o Q7? Que legal, lindo demais, né? Ó de áudio. Meus filhos adoram quando vão na rua. Classe superior. Olha esse Mercedes. Que sonho. Poder andar num carro desse, né? Sensacional. O K da Kia. Que interessante. Kia Picanto. É muito desajeitoso, não? Bom, tem pra todos os gostos, né? Mas é feio demais. Plantação de Diesel. O Merchanzinho. A página mais dura aqui. Mais grossinha. O Merchan que ajuda a pagar as contas, né? Perfil das ruas para os boxes. A ideia é que não cabe no papel. O novo protótipo da Ford. Que legal. Está tudo aqui na minha cabeça. Quem faz bonito o mundo do carro. Tony Bianco. Olha que legal. Tony Bianco. Esses dias eu vi um vídeo dele, um pessoal no Garage Brasil, autografando algumas de suas criações. Tony Bianco nunca desenhou um carro, mas criou alguns dos modelos mais bonitos do país. Sou fã da história do Tony Bianco. Olha que legal. Olha que linda essa capa. Peguei os paralamas de um Chevrolet 49 para arrumar e quase acabei com ele. Interessantíssimo, né? Muito legal. Tuning. O show de transformação. Negócios sobre rodas. Olha que legal. Hoje em dia ainda está mais forte ainda, né? Muito legal. Confronto final. Aí, ó. O Fernando Alonso e o Michael Schumacher. Muito bacana. Na poeira com estilo. Fome zero. Testemunha ocular. Emoção, paixão, evolução. Games. Você e seu carro. Mercado. Defenda-se. Pagando menos por uma novidade. Os mais vendidos. Tabela. Inteligente aqui. Nacionais importados. Espelho de dupla face. Está aí, pessoal. Mais uma linda edição apresentada e eternizada. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem seu like. Deixem seu comentário. Se inscrevam no canal. Me sigam também no Instagram. Arroba Garagem do Chico. Até a próxima edição. Um grande abraço. Valeu.